Um jogo pra lá de divertido movimentou o fim de semana. A partida entre o Primavera de Oriente e o time dos amigos do goleiro Marcos lotou o estádio da cidade de Oriente, onde o atleta mora. Cerca de 4 mil quilos de alimentos foram arrecadados. Dá uma olhada. O jogo começou com duas horas de atraso, mas nem o forte calor espantou o público que lotou o estádio de Oriente, um jogo onde a solidariedade uniu rivais. A gente está acompanhando esse jogo festivo aí, porque não tem essa de rivalidade não. Como um bom curitiano, ele é fã do Marcão, sempre sonhou de ter um goleiro desse no time dele. Em campo, o Primavera, primeiro time onde Marcos jogou. Olha só o que encontramos, a carteirinha de filiação dele. Na época, o Marcão ostentava até uma farta cabeleira. Sempre é um prazer fazer essa festa, mesmo que não nas condições que eu gostaria de estar, porque o joelho incomoda um pouquinho, mas sempre é um prazer ajudar a nossa cidade. Mas dessa vez, ele vai enfrentar a Primavera e, para isso, reuniu amigos, como o atleta Jadel Gregório. A gente está preparado aqui, a gente vai contar com a torcida que está aí. Todo mundo vai entrar no salto, se não sair gol, sai salto. Se não sair salto, sai gol. Fabiano e São Paulo reforçou o elenco. Essa contribuição é importante. Fico feliz pelo convite mais uma vez do Marcos. Ano passado não pude participar, mas sendo que estou presente, a gente espera arrecadar aí um bom número de alimentos para ajudar essas pessoas no final do ano. A partida começa e quem abre o marcador é o Primavera. Mas o Bandeirinha deu impedimento. Do mais, o que se viu foi uma tentativa de Marcos de chegar na bola. De cabeça, ele quase fez. Mas depois dessa jogada, deu para ver que o jogo era mesmo entre amigos. Dentro de campo, o jogo foi uma grande brincadeira. O jogo não foi lá, aquelas coisas não, viu? Mas o que interessa é esse resultado aqui, o resultado da solidariedade. Isso é legal, né? Mantenho a creche durante 4, 5 meses. Tenho a presença dos meus amigos que vêm todo ano aí, o Fabiano, o Fabiano Gadelha. O pessoal todo que comparece, Jadel Gregório, vem todo ano para me ajudar aí. A pessoa comparece e todo mundo ajuda. Parabéns, Marcos. Valeu, obrigado. Parabéns. Parabéns.